E aí, mano, vocês pensaram? Vocês já tomaram uma decisão? A minha decisão é que eu perdi o fontalier. Hã? Eu perdi o fontalier, que coisa? Aí, pessoal, olha só. Estamos aqui no convívio. Val, acho que tá queimando aqui. Você devolveu o permissete? Você pegou o fontalier agora. Tá queimando, Val. Tem que abaixar o fogo, não? Fiz a demanda. Estamos aqui, pessoal, no evento de amigos. O Dorival, ele é um pastor, é um filho aí, que nós trabalhamos na vida dele no passado, quando pertencíamos ao sistema. E pronto. Aqui tem um Toninho. É filho do amigo nosso. Temos aqui a Márcia, amiga nossa, gente boa. Temos aqui a Márcia. Tá bom. Aqui, é... Oi, Luciane. Aqui, esse lugar aqui, pessoal, é diviso com a Suíça. A Suíça tá logo ali. E daqui pra cá é a França. Três minutinhos, a peça está na Suíça. E também, três minutinhos, ao contrário, você tá aqui na França. Então, estamos aqui na França, aqui, entendeu? Estamos aqui nesse ambiente, assim, de amigos. Mantemos amizade. E aqui é o... Como se bebe aqui. E aí, Nilson, como é que tá? Tá quentinho? Carne pouca que tá bom, né? E aí, Nilson, como é que tá? 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 E aí, Nilson, como é que tá?